Que calor é esse, meu Deus? Que calor é esse? Porra, nada por mais... Pera aí, tá tocando, tá tocando Ó o fone da parada, que tá me ligando uma hora dessa no calor desse? Oi, 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 mulher Passa a visão Que, tu tá aí fora, tu? Já é, tô brantando aí agora Pra me ir de camisa? Já é, já é, tô indo, porra Tô indo pra ir agora Então, marca aí nesse local aí mesmo que eu tô passando Tá ligado, eu não vou vida nova Já é, bebê, tô chegando Também te amo, fé Aí, mal, calosão, mano Porra, rapaz, correto mesmo, velho Porra, era só um bagulho gelado pra me beber Mas como tá mesmo? Não tem dinheiro, não tem porra nenhuma Porra, correto, tudo pedido, velho Todo me indicado, porra A porra, até que também tô todo sujo, velho Esse short aqui que o Rony me deu ainda Porra, pra calma Tô com essa porra aqui mais de 5 dias, rapaz Pô, tabelo, como é que tá? Feoso, mano Feito, tá maluco Pô, tá tudo aí, tá tudo feio mesmo Pô, não era assim não, né, velho Pô, não era não, era pra ir boizão Porra, era pra ir boizão mesmo Pô, mas cê tá feioso, mano Pô, tô mesmo, porra aqui Descalçou, todo pujo, pô, 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 reto Aí, velho, tu lembra daquele menor, velho, que ele tava de Rony, pô, 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 reto Mano, ele tá playboizão, mano Tá playboizão, sem neurose, mano Puta aí, perdi o bagulho que eu fazia com ele, pô, quando era playboizão, bá Agora, pô, tô precisando, pô Mas o cara tá humilde, pô Sei lá, velho De repente, tá ainda de nada, pô, né Pô, mas dá mó vergonha, pô Tá maluco, deu Não, amor, não, amor Já botei a brusa que você pediu Amor, já botei a brusa que você pediu Tá na conta já, né Então, tô indo pra ir agora, paixão Já, daqui uns 15 minutos, tô indo aí Vou falar pros cria aqui, rapaz Não, pode ficar tranquilo, que eu não vou demora Fui Ih, rapaziada Visão Fala Passa a visão Ih, caralho, é tu, né A gente errei pra caralho Aquela bermuda que eu te dei, filho Ah, cara Ih, ih, ih Aquela cueca minha, ousada De maior tempão, quando eu tava raspando com a unha Eu te dei essa cueca, filho Tá maluco, essa cueca tem mais de dois anos Caralho, que lançou kit mesmo, filho Mas aí, porra, já tá as colachadona, manchadona, velho Pô, aí, nem te conto, filha Tô com 5 milhão na conta Caralho 5 milhão caiu agora, mano Tô trabalhando em casa Tô trabalhando em casa, mano Aqui Sabe quanto que foi? Hã 3 milhão Caralho 3 milhão 3 milhão, essa bermuda aqui foi mais básica Foi mais baratinha Foi só 5 mil, tá ligado Baratinha 5 mil Essa brusa aqui do Real Madrid, tá ligado Real Madrid, mundial Tá ligado Nego até me chama de Vinícius Júnior me gastando Tá ligado Ah, boa menina Mas essa brusa aqui, mano Foi uns 30 mil, filho Uns 30 mil 30 mil Essa cueca aqui da Calvin Klein aqui Cueca já mais básica, tá vendo Calvin Klein Essa cueca aqui foi só 30 mil também Caralho Só 30 mil, filho Mas é orina, pô É, pô Aí, passei aqui mesmo pra parar com você, irmão Só pra conferir perdão por qualquer coisa Tá ligado? Ano novo, vida nova, mano Quero falar com as amizades todas aqui, mano Papo reto Papo reto Mas aí, vou sair Vou sair ali, mano Ai, viadete, pediu um bagulho, mano Pô, pode falar, mano Porra, porra, mano Porra, dá mó vergonha O bagulho que eu fazia contigo Te batia Mano, independente de bagulho de kit Que tu me batia Que tu me humilhava Tu fazia isso e aquilo Ano novo, vida nova, mano Tô fortão, antes tu me emprestava, mano Me batia, mas como Eu tirava uma rodinha Já peguei uma mulher com seu kit, pô Mas tranquilo, mano Passa a visão Que tu quer, mano Tu quer o kit? Tu quer o kit? Tu quer emprestar Mano, eu vou comprar um kit pra tu Não vou te emprestar Vou comprar pra tu Vou comprar mesmo? Vou comprar pra tu, mano Tu já me fortaleceu, filho E tu, mano Fica tranquilo Tu tá com esse kit aí, velhão Essa cueca aí, como? Que eu já freiei Já caguei Mas como? Eu vou comprar um kit pra tu Tá rindo? Mas eu vou comprar um kit pra tu, mano Semana que vem Porque eu tô pra comprar uma casa aí Na beira do mar Vou te amar pro churrasco, mano Marca ali, marca aqui, mano Aqui tá mais feio, mano É, marca aí Vou ali fora ali Tá ligado? O bagulho ali do banco Resolver Já vou botar com o seu kit, fechou, mano? Fechou Então marca aqui minha meia hora Tô de volta É, é, é Caralho, viado O kit, mano Tá bagulho Nós marcado ali mesmo Papo reto Caralho, papo reto O Rony me deixou forte, ei Caralho, o kit tá pica, mané Aí Com o que? Seis horas da manhã Já voltando do bailão, mané Pô, papo reto Já tá aí, comi mais de cinco no bailão Tô muito brabo, aí Já é, Carthia Ai, o kit tá brabo, criança Já é, mano, já é Porra, que é isso, mané? Porra, tô cansadão Eu vou botar aqui zero meia Ei, zero meia Qual foi, família? Porra, seis horas da manhã Você me chamou Ué, mano? Que que tem, papo? Pô, caralho Aí o kit, fala Mas o kit tá brabo Fala Porra, eu tô desagutinado Porra, mas melhor você devolver pro Rony, mano Por que, mano? Porra, ele falou que era pro irmão dele e tal É, irmão dele, Rony, cheio de dinheiro Porra, falou que tá, porra, dinheiro pra cair no banco lá Mas sei lá Porra, não é não? Hum Sei lá Porra, tá maluco, mano? Mano, vou botar no barraco Já é Já é Já é Deu verrou pro caralho Ai, papo reto Tô em vi que tô Tô em vi que tô Porra, mas eu vou botar no barranco, mano Botar no barranco, assim, brabo Caralho Tchau Semana passada, mano E o kit é brabo Mano, o kit é brabo Mano, foi não te prestando Não, tô pegando várias mulheres com esse kit Mano, eu vou ouvir pra Rony, mano Ele falou que ia dar pro irmão dele O cara é milionário, mano Se o cara quiser, eu compro uma casa pra tu, roupa Mano, o cara passou aqui, assim, com vez, procurando Não, não, mano Já até tirei a etiqueta da roupa Caralho, o Rony tá vindo ali Capo reto Mano, oi, tu sai daqui Qual foi? Pra mim, eu ia te pegar Pia Falei que eu ia te pegar Qual foi na parada? Qual foi? Me dá um boné Me dá um boné Ai, filma essa porra Filma, negu Filma, filma Tu não gosta de pegar aqui de prestado Não tem uma filha Calma aí, mano Tu tá raspando com a unha no bagulho Tu tá raspando com o corpo Tira, tira a porra do meu sapato Então quer dizer que tu vai pra resenha Vai pra baile Vai com mó Trasgizão Bagulho com mais de quilo Roupa, mais de trezentos mil no corpo Falando que o bagulho é teu Me dá na minha mão 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 Falei que eu ia te pegar Vou humilhar o caralho Minha mão, cuzão Me dá, bora Tira, tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Minha bermuda Minha bermuda Que varal, mulher? Que varal, mulher? Ah, tá raspando com o baral Que varal é esse? Calma aí, mano Isso é varal, mano? Isso é varal? Isso é varal, bora 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 Calma aí, família Calma aí, família Aí, ó Bora Dobra, vai dobrar Vai dobrar Bora Bora, caralho Tá achando com quem tá brincando Tá raspando com a unha, mano Não pode ter nem colchão pra dormir, rapá Tá viradão no bagulho, pô Tá pancadão, negu Qual foi da parada? Querendo tirar o da coquete dos outros Minha brusa Minha brusa Minha brusa Calma aí, mano Minha brusa Minha brusa Que isso é que tu tá ajeitando? Que isso? Que isso? Ih, o celular da minha prima, velho Te emprestou o bagulho aí Que ela gostou do novo E tu fica nessa? Bora, a brusa A brusa, pessoal A brusa A brusa A brusa Bota aqui no meu ombro, aqui Aqui, ó Ó, não quero te ver mais aqui na rua Tá pegando a visão? Tomando porra, rapaz Tá raspando Ganha 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 Oi, esse bordão É chicletinha na tua mente E vai, fica E aí, quebrada tega na manteiga Gostosão no azeite Fé, fé, rapaziada Parte 4 do vídeo do kit Naquele pique Ha, ha Rony deixou o cateau fraco Cateau morra Raspando o cu com a unha Querendo tirar a onda do bagulho Qual foi da parada? Vale lembrar pra rapaziadinha Que esse mês de janeiro Agora, dia 20, mano Na Praça de Magê aqui, ó Próximo ao centro Praça da Prefeitura Às 6 horas do dia 20, agora de janeiro, mano Vou tá realizando um conto de escrito Aqui mesmo em Magê Quero ver geral presente Cola lá pra não tirar uma foto Se conhecer E aí, aquele pique Segue lá no meu Instagram, mano Oi, Rony Oliveira Naquele pique Segue geral mesmo Mano, eu tô com uns projetos aí Que daqui a pouco Vou gravar com a tua pra dar nove Vai começar por hoje Eu vim tá aí no canal Que eu não vou nem entrar no assunto, mano Ou se vocês quiserem saber, mano Segue no Instagram Que é oi, Rony Oliveira Deixa o like no vídeo Mano, deixa o like Ah, vocês comentam em tudo Em foto, mano O vídeo do vídeo Quando eu trago Vocês vai lá e não deixa o like No vídeo, qual foi? Deixa o like aí, mano Agora que vocês já deixaram o like Eu vou encerrar o vídeo Se inscreva no canal Ativa a notificação Tamo junto Quebrada queiga na manteiga Rostozão no aziz Hold up Rostozão no aziz